Fala, galerinha do Glitch, quem tá falando aqui é o Lagarto e hoje nós vamos dar continuidade ao Shadow of the Tomb Raider, isso mesmo. Nós estávamos no último gameplay, revendo Jonah nesse templo que a gente acabou de destruir. E a gente descobriu que o templo tem muitas coisas, na verdade. A gente esteve lá embaixo? Estávamos esperto. O que acho que vamos encontrar? O mural mostrado a uma série de provações. Acho que sei outro jeito de atravessar. Certo, eu vou na frente, te vejo do outro lado. Então agora seguindo só com a Lara, o caminhão para a Cidade Oculta. Não sei qual Cidade Oculta é essa, mas aqui vemos um mural. Aqui tem água. Mas se tem água a gente pode se jogar da melhor forma possível. Ah, não foi como eu imaginava. Lembrando que essa semana a gente recebeu o possível spoiler de que as versões antigas dos Tomb Raiders, inclusive os clássicos, irão retornar para o Playstation 4, Xbox One, PC, no caso a Steam e o Google Stadia. Então a gente está rezando muito para que isso seja verdade, porque eu adoraria fazer as gameplays aqui dos jogos antigos. E olha quem está aqui, aquela enguia. Ela não nos viu, felizmente. E nem vai. Shadow of the Tomb Raider, ele tem várias... A jogabilidade dele, eu acho que é diferente de tudo que Tomb Raider já fez ou vivenciou antes. Eu acho isso muito interessante, porque Lara está indo realmente no extremo. Ah, ela vai me pegar. Ela vai me pegar, pegou. Será que eu tenho como matar ela? Eu não sei se ela morreu. Acho que ela morreu. Mas vamos recuperar o fôlego. Nossa, foi por pouco. Mas dando continuidade aqui. Eu não sei o que esperar na cidade oculta. Não sei qual tipo de cidade oculta vai ser. Mas Tomb Raider capricha bastante nessa questão de cidades ocultas. Mas isso aqui não parece ser um caminho bom. Parece uma aranha. Parece uma aranha. Então, galera, você que está vendo esse vídeo agora, se você puder curtir, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, vai ser muito importante para a gente. Vai ajudar a gente a crescer e poder trazer mais conteúdo para vocês. Lembrando que vocês são super bem-vindos para comentar qualquer coisa nesse vídeo, dar sua crítica, sua opinião. Se você estiver gostando do gameplay, por favor, fala para a gente. Deixe aqui nos comentários. E se tem algum jogo específico que você queria muito ver a gente fazer, comenta. Quem sabe a gente não traira esse jogo para você. Lembrando também que nós temos o nosso Instagram, que é arrobacoelho404. Então, vai lá, curte, segue a gente, que a gente deixa sempre notícias lá sobre o mundo pop, sobre filmes, séries, HQs, jogos. Tudo que tem a ver com a cultura pop nerd, a gente compartilha lá. E se você puder seguir, vai ser muito legal. Continuando, nós pegamos, acho que isso é esmeralda ou safira, acho que é esmeralda. Ok, essa parte aqui eu não tinha. Eu realmente tenho um pouco de medo dessa parte aqui, porque eu não sei o que vai vir. Aqui no canal, nós também estamos fazendo gameplay de Days Gone, comigo, lagarto. Estamos fazendo uma série de lives. E também trazendo coisas sobre Spellbreaker. O mais novo Battle Royale, que vai chegar aí no lugar de armas e ser a magia. Bom, a gente vai ter que arremessar o machado arpel aqui, para poder atravessar para o outro lado. E vamos tentar agora. Opa! Eu estou com muito medo do que pode ter aqui. Ah, está no mato. Aprovação da águia. Nossa! Incrível! Jonah, estou na próxima aprovação. A águia. Acho que tem algo a ver com o vento. Ainda estou seguindo para o oeste. Eu já vi que a gente vai enfrentar um puzzlezinho aqui. Para você que quer saber como o puzzle funciona, fica ligado com a gente. A gente já adquiriu essa habilidade. Crie iscas armadilhas para caráter inimigos. Atrai e elimina inimigos com explosão de estilhaços quando se des... Vai levar praticamente todos os nossos pontos, mas o máximo furtivo que você puder ser, vai ser interessante. Dessa vez eu não vou trocar de roupa, vou continuar com essa, essa aqui é de uma skin, ou é de uma DLC do Shadow of the Tomb Raider, que assim que nós terminarmos as histórias eu vou trazer todas as DLCs. Então fiquem com a gente e não esqueçam de acompanhar o canal, que vai estar sorteado de notícias. E novidades, claro. Bom, essa provação da águia parece mais um mecanismo. Então vamos lá. Pelo visto, se cair aqui, vai ser morte na certa. Quando eu falo sobre o extremo de Tomb Raider, basicamente isso que eu falo. Sobre trazer... É, poderia ser uma escada mesmo. Então isso aqui vai virar em algum momento. E a gente tem que alcançar lá em cima, porque são três escadas. Tomb Raider tem trazido... Extremos... Pra gente. E isso é muito interessante. Bom. Agora como vamos descer? Não, 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 não era dessa forma que era pra descer. Não, não, não era dessa forma que era pra descer. Esse arpéu tem sido basicamente tudo de bom que eles poderiam colocar nesse jogo. Bom, a gente tem que fazer isso aqui girar. Então, basicamente, tem que ir pra ali. Lá em cima. Eles não devem ter puxado isso à mão. Com certeza não foi à mão. A gente vai ter que seguir por aqui pra poder chegar naquele ponto aqui à esquerda. Não, mas... E aí E aí Vamos, basicamente... Nossa, não vou negar que dá um nervoso de errar alguma coisa Bom, então pra gente movimentar aquilo ali A gente vai ter que conectar A essa válvula aqui que vai girar e vai abrir as cordas Pronto Esse puzzle lembra muito, muito, muito mesmo O planetário do Rise of the Tomb Raider Quem jogou sabe do que eu tô falando É muito parecido Agora a gente vai... Não! Talvez não fosse a hora certa pra pular Tem o que ser precisa Literalmente, minha filha, você tem que ser muito precisa A gente tem que andar pra aqui Pra passar por essa parte E quando passamos a gente tem que voltar pra poder pular aqui Mas espera um pouquinho porque tem esse troço passando Tem que ser muito rápido Ok Nosso próximo passo é alcançar a parte de cima Então a gente vai voltar O percurso que a gente fez pra vir até aqui Neste caso a gente tem que ir pra ali Então a melhor forma de chegar até lá É indo por ali Ou por ali Ok, a gente vai ter que retornar Só que ainda tem uma visão E vamos subir Repare que tem uma brecha aqui Quando essas... Peraí, vamos esperar voltar de novo Na verdade subir por lá não é o caminho O caminho é por aqui Quando essa escada abre A gente tem que girar a outra escada Você lembra que logo no início nós Estávamos tentando girar a escada Então a gente vai ter que abrir a próxima vela Opa, aqui Tem uma parte que pode ser mortal Só estou tentando passar Mas não estou conseguindo, agora vai Então, aqui está o problema Temos que ser bastante rápidos E passar o mais sorrateiro possível Então, gente Tem uma pequena coisa que precisamos fazer antes Está vendo essa corda aqui? Essa corda a gente precisa tirar Porque quando ela girar Isso aqui sobe Mas para fazer isso subir A gente tem que dar um jeito de conectar essa corda A essa daqui Vamos fazer da seguinte maneira Puxando Aqui Agora vocês vão ver que tem um anel ali Esse anel Puxando ele Vocês trazem para frente E tem que ser muito rápido E manter um anel fechado Como está segurando a porta Agora é só a gente abrir E puxar a próxima manivela Para poder abrir as velas Ah, meu Deus Ah, meu Deus Gente, meu silêncio é desespero para poder não errar Pronto Pronto A gente tem uma abertura agora direta para ali Ok Será que vamos conseguir? Conseguimos E por fim Alcançamos O topo Onde a gente vai poder pular Ali Nossa, uma águia enorme Ok, galera A gente poderia pular direto Mas acho que esse não é o objetivo Temos que vir aqui primeiro Vão por mim Eu já tentei fazer isso E das vezes que eu tentei Eu morri Ah, meu Deus Ok, rápido, rápido Sobe, Lara Sobe, Lara Sobe, Lara Sobe, Lara Agora a gente pode respirar Devo estar chegando na cidade oculta Agora que a gente pode respirar Muita coisa já Pode fluir Um mural Ganhamos um ponto de habilidade Tenho que melhorar a bolsa Adoro mergulhar assim Pra quem conhece o Tomb Raider Sabe que desde sempre Lara teve o Swan Dive Que é o Tem vários nomes na verdade Em Assassin's Creed Ele pode ser chamado De Salto de Fé E o Salto de Fé E o Salto de Fé Parece que chegamos na cidade oculta E esse suspense está me matando Cidade oculta Gente, que lindo O gráfico é perfeito, gente O Jonah só vem aí Como a gente tem dois pontos de habilidade agora A gente pode conseguir outra habilidade Que é essa aqui Arme seu arco mais rapidamente E diminua o tempo entre tiros potentes Destrava o próximo nível de melhoria de arma Eu queria alguma coisa de coletora Eu queria algo que eu pudesse carregar mais coisas Na verdade Isso aqui é bom Use plantas de concentração Para melhorar as reações E acelerar o tempo na hora de mirar Isso aqui é importantíssimo Ah, tem que ativar a habilidade próxima Que é essa aqui, roupa vestígio Vamos lá O próximo será você Vamos criar flechas Gente, uma coisa que eu Uma dica que eu dou a vocês Sempre que vocês forem Jogar Façam Por exemplo Se tem um slot de cinco flechas de fogo Usem todos os slots Para que caiba mais espaço Para você carregar mais itens Porque a hora que você precisar Nunca se sabe Ah, isso aqui me deixa nervoso Ai do Deus Morri Eu deveria fazer o balanço direito Mas vamos lá de novo Um jeito aí no embale Ok Gente, o meu silêncio é porque Meu coração está na boca Não vou dizer nem na mão Porque eu estou com o jishiki na mão Sim, de fato Epa Era isso que eu temia Ai meu Deus Ai Gente Realmente o negócio está todo podre Caindo aos pedaços Será que eu vou ter que voltar tudo Do início Pelo menos eu já estou aqui Nessa parte Esse não vai E conseguimos Foi por muito pouco Na verdade já foi Opa Ah, adoro mergulhar assim Se eu pudesse na vida real Poder mergulhar assim Seria tudo Tudo cheio Não tem nada aqui Para coletar Ah, tem isso aqui Isso aqui é bom Para fazer flechas explosivas Na verdade é ouro Ouro a gente pode vender Gente Olha que gráfico Lindo O auge da beleza Aqui tem uma coisa A gente não mergulhou aqui Tem sim Tem um Um baúzinho Uma caixa Que a gente tem Coisinhas Até inclusive Itens de melhoria de armas Do nada Esse que foi uma coisa Meio Ah, uma lhama Vou procurar a serpente Com o olho de prata Não é um desafio Pensei que fosse Ai meu Deus Uma lhama Uma lhama Não tem Não tem Não tem Outra lhama Ai quase Agora que a gente Tem como Parece que não tem Uma habilidade ainda De deixar o tempo Devagar Dar um slow Engraçado que eu Fabriquei flechas Acabei de fabricar flecha Ok Temos 25 flechas Hum, precisa de aparelho de tração A gente tem aparelho de tração Nesse jogo O aparelho de tração Ele tá presente Nessa trilogia De Tomb Raider Desde o primeiro Eu só quero matar Uma lhama Eu só quero matar Uma lhama Aqui é uma lhama Aqui é uma lhama Conseguimos Então vamos seguir aqui Olá Quem tá aí? Olá Eu posso te ajudar Atrás Você não é daqui Olha Eu sei que dói Mas Eita Eita Lara Croft Amiga dos nativos Eita Quem é essa bonita Também tô em busca Gente, a Lara Croft Tá no auge Tá no auge da beleza dela Nossa, o gráfico O gráfico tá incrível Lara Croft Tá linda Realmente no auge Da beleza dela Se não é parte da seita Como encontrou este lugar Segui o mapa De um tempo Eu espero Eu espero Eu espero E não Você Nada disso Como assim Você conhece Eles estão buscando Um tipo de caixa Conectada A uma deusa Da lua Por que você A quer Para roubá-la Entendeu? Não Só não posso Deixar a trindade Assim Pegá-la É O inimigo Do meu inimigo É meu amigo Claro Claro, minha filha Eu sou o dono do pedaço Como é que eu não vou saber Só que eu não sou todo mundo Eu sou Lara Croft Eu já fui em vários lugares Que ninguém Já voltou Sim Traga-no aqui Ih, Jonah Você também Conheces, Jonah? Sempre Sempre sendo preso Meu Deus Feito de refém Eu também Quem mais está à sua procura? Não tem mais Acredito que queremos A mesma coisa Levaremos você Até a serpente Com o olho de prata Mas seu amigo Fica aqui Você não irá muito longe Se estiver mentindo E ele não ficará comportado Não precisa Não, não tem problema Eu sou Para essa mulher Que está com essa roupa estranha Que estranha Gente 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 A beleza Pai Titi Pai Titi E é aqui É aqui que a gente Para a nossa gameplay Fique de olho No próximo vídeo Que a gente vai trazer mais Sobre a cidade oculta E mais sobre Desenrolar da história Do Shadow of the Tomb Raider Se você gostou Não esquece De deixar o seu like De deixar o seu comentário Se inscrever no nosso canal E mandar seus comentários Ou qualquer coisa Que você esteja afim A gente é super aberto Para receber qualquer tipo De informação Crítica Ou Novidade Que você queira trazer também Então Até a próxima Tchau